É boa! 98... Já começou a filmar? Já tá valendo, tá valendo, tá valendo! Corta, corta! 98 FM as melhores do D-Rackset, Unirable, bom job, like to me, J-Quest também aí na área, não é? Olha, vai ligando 3215 9898 vai pedindo logo a sua e você do final do telefone, qual que é o final do seu telefone, hein? 2551. Pois é, 2551... 2551. Pois é, o... o Pedro do final do telefone... o Pedro da Lagoinha do final do telefone, 2551. Pedrão, você foi o sortudo, né? Que acabou de faturar um par de ingressos no show do capital inicial no Sembro Alejal. Você tem dois dias úteis, cara, pra passar aqui na rua. Doutor Camilo 87 Serra, munido do seu documento de identidade e retirar o seu par de ingressos, não é? Então tá bom? Então vamos lá, agora, com as melhores do dia, hoje tá bombando aqui na 98, agora tá bombando com vocês aqui, J-Quest! Não sei daí não, daqui a pouco tem muito mais pra vocês, é melhor do papel rock, daqui a pouco não, é agora porque é muito show, é o show que arrebenta da 98 FM! Hoje a gente tem uma presença super especial, você na 98, não é mesmo? Do Rogério Plauziro, do J-Quest, não é mesmo? Vamos lá, e aí? Fala aí, Rogério Plauziro, fala aí, Gio Petir, Aí, aí na 98 FM, tamo aí junto, macacada reunida, na moral! Vamos lá, então! Todo mundo no F-Body Chegue, é, 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 é Eu tenho pra falar, todo dia é assim Eu desespero na estrada, vou seguindo o meu caminho Já partiu tudo ou nada Será que todo dia vai ser sempre assim? Todo dia vai ser sempre assim Na moral, na moral Sempre assim Ó gente, não deixe de assistir, não tamo lá no Faustão Na Rede Globo no Faustão, pra ganhar nosso disco de hoje É isso aí, sai lá de Alquinas Pra ver aqui arrebentar em Belo Horizonte, no Brasil inteiro Sempre assim Sempre assim Na moral, continua filmando, tem muito mais pra você E aí, aquela 98 FM Continua bombando só de sucesso aqui, não é mesmo? Vimos uma apresentação super especial do Superstar, não é mesmo? Olha, um dos durados do Superstar, que tava bombando lá, junto com o Fabio Júlio ali Com vocês aqui, de Ouro Preto do Capital Inicial E aí cara, e aí moçada do caralho É Cara, quando a gente começou, não é? Com a nossa banda Rock Brasília, cara A gente tocava muito Legião Urbana, Paranamas e Sucesso, Aborto Elétrico Sabe? E a nossa banda não tinha nome Então... Então cara É... Cara do caralho Fico muito emocionado, sabe? E aí moçada? Do caralho Eu fico muito emocionado, cara A nossa banda não tinha nenhum nome, saca? Então... E a gente não tinha nenhum capital inicial, cara Pra... Pra começar a nossa banda, cara A gente não tinha, então foi esse mesmo o nome da banda Então a gente começou É... A compor umas músicas assim meio que sem... Umas letras assim meio que sem pensar Lá, 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 lá Até que a gente conheceu uma menina, cara Chamada Natasha Ela usava salto 15 e saia de borracha 17 anos de vida, cara Cara, foi muito do caralho, cara E a moçada? A moçada de Brasília E do Brasil inteiro Todo mundo começou a curtir E era mais ou menos assim uma música E a gente começou A estourou Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Iê, 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 iê Lá, 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 lá Lá, 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 lá Cara... Cara, achei do caralho, cara Você... Cara, sua música tem verdade, cara Escuta aí, espere aí Sua música tem verdade, cara O baixo, cara O baixo, cara Foi um Lá com 7, mano Não foi? Um Lá com 7 Cara, eu fiquei assim Arrepiado, cara Espera Calma, espera, Ivete Espera aí, Ivete Fábio Júnior Deixa eu dar a minha opinião Cara, olha Você pode escolher eles Eles são super Super jurados Uns puta músicos Cara, de verdade Mas... Vem pro meu time, cara Eu gostei muito de você Eu gostei muito Do caralho, cara Você é voz de tudo Adivinha quem está falando? Hehehe Duvido vocês adivinhar Sou eu, amestado Sou eu O tiririca Votem em 22, 22 Essa música tá aconselhando Uma cidade grande Soldado mostrou tanto Levou pra casa da cadeia Florentina 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 Que Jesus Não sei se tu me ama Mas... Pra ver tudo Cego Escuta, abestado Deixa eu dizer Eu acho muito linda Essa falsidade Vocês batendo palmas Acho mesmo Eu quero essa gado Sumbaco Se eu não achar linda Escuta, abestado Deixa eu dizer Diabo do meu ódio Chegando lá me empurrou O soldado O soldado me empurrou Eu nem lembro mais O soldado me empurrou Aí tinha um louro muito doido lá dentro O louro olhou pra mim e falou Qual é? Qual foi? Por que que tu tá nessa? Eu disse Não só por que eu tá cantando uma música de Roberto Quero esse tema Florentina 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 Florentina